Por que tu me se laça a viver dessa forma, te quero Não encontro razão dessa vida e por isso te espero Pela imensa ternura, teu modo de ser, eu te quero Ao teu lado eu sinto o quanto te amo e venero Por que me ensinaste a viver dessa forma, te quero Por que antes de ti não senti um amor tão sincero Por que nada me dá ternura que ao teu lado encontro E é por essas e por muitas razões que eu tanto te quero Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro E estando ao teu lado eu enfrento o mundo inteiro Porque contigo aprendi que a vida é melhor Ao teu lado eu encontro ternura e amor É por essas e por muitas razões que eu tanto te quero Porque às vezes no rindo querido em meus sonhos te chamo Pela imensa ternura e o teu modo de ser, eu te amo Pela imensa ternura e o teu modo de ser, eu te amo E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro E estando ao teu lado eu enfrento o teu lado E estando ao teu lado eu enfrento o mundo inteiro Porque contigo aprendi que a vida é melhor Ao teu lado eu encontro ternura e amor É por essas e por muitas razões que eu tanto te quero Nan, né, nan, 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 nan Terrei amou É por amor Nan, 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 nan Nan, nan, nan Sou uma janela e sem ti Amém